Hoje é 15 de dezembro, a gente acabou de se dar conta disso, porque uma viagem dessa A gente está saindo de um posto de combustível aqui em Grouch, na Argentina, em direção a Nekochea E essa é a estrada Está um vento absurdo Estamos aqui com uma polaquinha, pegando essa estrada que está bonita, tem muito movimento, vai ser tranquila a viagem Nosso tempo de voo permisto está em 2 horas e 36 minutos, conforme o computador de bordo 2 horas e 31 minutos, o tempo de voo previsto, o tempo em rota é bom, o sol em cena de brigadeiro, vamos lá Tchau